Fala, galera! O vídeo de hoje está bem diferente, é um cenário que eu não costumo trazer vocês no YouTube, mas eu ia falar de um assunto bastante importante e logo no pensamento a gente vai trocar uma ideia bem massa sobre isso. Então vamos embora! Fala essa vinheta! Bom, se você chegou aqui agora no YouTube e não me acompanha no Instagram, já tem uns dois meses que eu estou treinando aqui no meu apartamento. Eu tenho o privilégio de ter uma academia para estar sempre me exercitando e, cara, quem está mais presente no Instagram sabe que eu sempre levo da bandeira de a gente fazer alguma atividade física, né? A gente como filmmaker, a gente como autônomo, dono do nosso próprio negócio, a gente trabalha com o nosso corpo, né? A gente faz vídeos, faz fotos, então a gente depende do nosso corpo para trabalhar. Então eu fiz um vídeo bem interessante, vou deixar aqui no card, foi quando eu voltei para Recife, né? Eu estava morando um tempo fora, em Rio e São Paulo. Eu estou aqui nesse assunto que eu estava em uma correria de trabalho e não consegui ficar me exercitando e eu senti muito isso. Então desde então que eu estou me exercitando, eu estou indo, voltando, mas tem dois meses que eu estou sem parar na academia, pelo menos três meses por semana. E vim aqui mais uma vez para trazer essa dica de produtividade, porque eu acredito que o exercício te deixa preparado para as situações do dia a dia. É muito importante você fazer alguma atividade física. Eu, por experiência própria, trabalho muito com eventos, então tenho que passar horas e horas em pé, fazendo operação de câmera, fazendo fotos. Então isso demanda do meu corpo. Então quando eu sei que eu estou em um evento e estou sentindo dores nas pernas por conta que eu estou em pé, isso me prejudica e atrapalha a minha performance como profissional de vídeo. Então quando essa barreira é atingida, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa para ir contra esse ocorrido, para não prejudicar a minha performance no trabalho. Então eu encontrei essa solução. Tem muitos esportes espalhados, muitas atividades físicas e eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo vai encontrar alguma que você se identifique. Eu gosto mesmo de fazer jiu-jitsu, que é uma luta. Eu me sinto muito bem fazendo, natação, academia. Eu me encontrei nesses três esportes, nessas três atividades físicas, mas eu sei que você que está assistindo esse vídeo vai encontrar a sua atividade e vai se sentir bem fazendo, que é a melhor coisa. Eu conheço gente que não se dá bem com atividade física, apesar de ajudar na performance do trabalho. Eu super entendo, não estou aqui para mandar ninguém fazer nada. Eu estou vindo aqui para dizer o quanto que a atividade física tem me ajudado nos últimos dois meses, meu desempenho na pista, que a gente continua a falar, tem sido bem melhor. Vento, externa, sol, né? E cara, eu estou sentindo meu corpo progredindo cada dia mais. Então, esse pique-tique eu acho que vai ficar um pouco mais longo do que os outros. Mas é de suma importância, cara, você cuidar do seu corpo. Até porque, como eu falei no último vídeo que eu linkei no cardio, o seu corpo é o seu negócio. Então, se um dia você acordar doente, com dor nas pernas, com qualquer sintoma que seja, você não vai conseguir desempenhar o seu trabalho, porque você precisa do seu corpo. Então, por que você não cuidar dele para fazer e treinar para chegar a uma alta performance que vai te ajudar no teu profissional? Estou trazendo aqui essa dica para vocês de produtividade, certo? O Quick Tips é um quadro que eu criei para estar sempre frequente aqui no YouTube. Então, essa é uma dica, cara, que todo filmmaker, fotógrafo que está ao meu redor, eu sempre dou aquele empurrãozinho. E aí, está treinando? Não está? Por que não está? Então, eu sempre fico levantando essa bandeira, porque é uma coisa que me ajuda e eu tenho certeza que vai te ajudar também a ser um profissional melhor, a viver uma vida melhor. Então, além de profissional, primeiro vem o pessoal. Eu me sinto bem comigo mesmo treinando e resistendo nos stories, vocês se amarram. E, cara, eu me sinto bem e eu precisava vir aqui para deixar essa mensagem para vocês, um Quick Tips especial, né, de produtividade para você ter sua alta performance pessoal, profissional e aí por diante. Beleza? Mas é isso, agora eu vou fazer meu treininho de domingo, né? Então, aproveitei que não tinha ninguém aqui na academia para fazer esse vídeo para vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou se você acha que ele vai ajudar algum amigo, encaminha para ele no WhatsApp, Instagram ou Facebook, se você ainda utilizar. Pode ficar à vontade para encaminhar esse vídeo para o seu amigo que disse que ia treinar, não começou ainda e que precisa só desse vídeo para começar, né, e mudar a vida dele como a minha tem sido mudada no futuro de dois meses. Beleza? Quick Tips está aí na pista, conto com vocês aí. Quero ver todo mundo mostrando que está treinando e marcando lá no meu Instagram, arroba Italo Xavier, com dois L's e com dois L's. Beleza? Forte abraço, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!